O Upfront 2025 da Globo chegou como um poderoso sopro de inovação e nostalgia, unindo os 60 anos da emissora e os 100 anos do Grupo Globo em uma celebração cheia de surpresas. Este evento icônico não só trouxe novidades empolgantes para os telespectadores, mas também seduziu o mercado publicitário, que esperava ansiosamente por revelações que promovessem mudanças significativas no cenário da televisão brasileira. Entre as grandes atrações, a releitura da clássica novela Vale Tudo promete uma volta emocionante, especialmente com a icônica vilã Odete Reutemann, retornando sob novos olhares à trama que já conquistou o coração de muitos, voltará a proporcionar aos telespectadores uma experiência repleta de tensões e reviravoltas. Além do mais, a sequência de Eta Mundo Bom e uma nova novela situada no universo do feminejo prometem expandir os horizontes narrativos da Globo, trazendo histórias frescas que dialogam com a modernidade. Os realities e programas de variedades também ganham um novo fôlego no Upfront. O Big Brother Brasil se reinventam ao adotar a dinâmica de duplas, o que promete injetar um novo ritmo e interação entre os participantes. Enquanto isso, Ana Maria Braga seguirá encantando com seu carisma inconfundível à frente de Next Level Chef, e Eliana estará de volta com uma nova temporada de The Masked Singer Brasil, fazendo com que o entretenimento se mantenha diversificado e dinâmico. A programação comemorativa em abril, com uma maratona especial de 60 horas, será um grande marco, culminando em um espetáculo ao vivo que certamente reunirá os melhores momentos da história da emissora. No entanto, a ausência de Boninho, um nome crucial em sucessos como Big Brother Brasil e The Voice Brasil, será sentida. Sua visão única caracterizou muita da inovação que sempre esteve na vanguarda da Globo. Com o desafio à vista de encontrar novos talentos e ideias criativas que ressoem com o público, a Globo se prepara para uma nova era. O Upfront 2025 não é apenas um relance do que está por vir, mas um convite para que os telespectadores continuem com suas emoções em alta. A expectativa é de que a emissora crie conteúdo que ressoe profundamente, oferecendo experiências que encantem e envolvam, mantendo assim sua posição de destaque entre os favoritos dos brasileiros, que o segundo é um índice. Abertar Madra Abertar Madra Abertar Madra Abertar Madra